Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha e Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de ar aqui no canal e hoje vamos dar continuidade aí com a nossa série aí de tutoriais. É o seguinte, no último vídeo a gente liberou as calças, né? Daquela roupa do extinção e agora nós vamos liberar o outra parte. Como eu já estou aqui no mapa berração, então vou começar de trás para frente do mapa berração para os outros mapas. Então, bora para o vídeo, não se esqueça de deixar o like e vamos lá que o bagulho é louco processo é lento, vamos fazer rápido aqui porque é o seguinte, cara, eu quero agilidade, né? Para vocês irem direto ao ponto. Então, já vou colocar aqui as coordenadas para vocês estarem fazendo, né? No caso é a 67557, 557, espaço, tracinho, como sempre, né? Sempre o tracinho, 1645, deixa eu ver aqui, 1645, 99, 99, espaço, 60, 81, 2, 81, 2. Bom, agora nós vamos para essa coordenada, boa. Não sei nem onde a gente vai cair, possa ser que eu já morra, entendeu? Porque é o seguinte, eu esqueci de pôr o God. E agora, mano, como é que nós faz? Ele deu uma bugadinha básica, isso aí, bugou. Não, já caímos bem em cima de onde a gente precisa, vou mostrar aqui para vocês onde que é. Normalmente, sempre as explorações notas são em lugares altos, né? Então, já temos mais um aqui, ó. Conseguimos mais um. Esse daqui é da bota, tá, pessoal? Então, a gente já conseguiu, agora a gente vai de trás para frente. Agora nós vamos para o mapa do deserto e daqui a pouco a gente volta, beleza? Bom, pessoal, estou de volta aqui. Agora nós vamos dar continuidade, já para não perder tempo, tá? Hoje nós vamos fazer aqui bem rápido, agora é aquela, né? No caso, é a coordenada T, P, aí vocês vão colocar Cords, aí coloca 63, tá? 0.2, espaço, 61.5, espaço, 0. Beleza? Aí, bora. Eu já vou cobrir para ficar mais fácil, mano. É, dá aquela bugadinha básica, a gente vai... Onde é que é? Embaixo da gente mesmo, mano. Dá uma olhada aí. Já caímos certinho no bagulho. Isso daqui era para tudo para liberar, nada mais, nada menos do que a roupa do nosso amigo, a extinção. O nosso amigo mapa extinção, cara, que logo, logo estará vindo aí para a gente. Já temos mais um aqui, vocês podem ver. Beleza, show de bola. Não estamos perdendo nenhum tempo, né, mano? Agora só falta o do mapa T-Island, que a gente vai para lá agora, ok? Então, já volto. Bom, pessoal, estou de volta aqui. É o seguinte, agora é o sistema da gente ir para o próximo passo, né? Então, vamos direto já. Agora vamos para a próxima coordenada. Já estou no mapa T-Island, tá? Que é um dos mapas aí que a gente vai estar fazendo o último passo. No caso seria o 36.1, tá? Opa, não é espaço, é 36.1, metralho. 79.0. E espaço, zero. Só colocar as coordenadas e partir. Posso ser que eu morra, cara. Esqueci de pôr o God, mano. Esqueci de pôr o God, vamos ver. Se eu cair para o chão, já era, mano. O que eu disse, velho? Ah, eu vou morrer. Ah, quase morri. Então, o último, tá? Nas coordenadas. Só pegar ele aqui e ser feliz, velho. Já pegamos todos os blocos. Já temos toda a roupa liberada, meu jovem. Toda a roupa liberada. E agora a gente vai tentar desbloquear as outras notas, né? No caso aqui, ó. Que a gente precisa liberar mais algumas aqui. E eu vou correr atrás de liberar todas, galera. Sim, todas. Todas, todas, todas. Eu vou ver se eu consigo liberar com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos ver aqui se a roupa já está disponível. Vamos ver aqui. Bom, eu teria que morrer, no caso, né? Para conseguir estar liberando, né? Porque, ó. Liberamos as botas. A calça não está disponível, porque eu não morri. Mas vamos, tá? Resolver esse negócio. Não morre, cara. Esqueci. Hã! Eu esqueci. Estamos no modo God aqui. Ele ainda salvou. Ainda não sei como, cara. Mas eu vou correndo aqui. Mas é o seguinte, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Se inscrever no canal do Team Metralhe. Porque é o seguinte, mano. A opinião de vocês vale muito, né? O pessoal estava pedindo bastante tutorial. E eu quero muito, muito, mas muito mesmo que vocês me ajudem nessa parte. Beleza? Tamo junto. É nóis. Valeu, Metagrame, com mais um vídeo para vocês. E fui!